Hey Jess What are you doing? I'm cooking Mano, 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 mano Dá o boito oxe, sou uma bola de neque Olha o bilotho no monego Tevo vaida na t-shirt Tô cheio de colexão no meu rim Tudo o que eu tenho veio dom dos boys Pei na minha maui E a mão na minha win Vaida na t-shirt Cantar na red tão 그 flick Toke com os meus Vaida na t-shirt Vaida na t-shirt Easy roles Fala muito marca, tenho a minha marca Vai dar na chair, nigga puxa o zoom Checa a coleção que eu tenho no room Olha pra mim todos os dias tô clean Usa a minha foto e só aponta pra mim Tô no meu corre atrás desse gay Tô com a minha marca, vai dar nesse gay Ninguém vai dar na chair Olha pra mim, a da corrida é tipo Tonani Sou muito West, tipo rolo Norte, nigga reservado Sou pausa novo, yeah Eu tô no West, flum, flum, eu tô na via, flum, flum Sou só coisa de neve, tô afrosa Compaí na estrada, tô alor Fala, 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 fala E aí, mo mano, tô bem, morra sofrer nessa ué We get it, we get it É muito esforço, copio nesse green Manda não tenta só com a minha clean Corre pra mim, todo montado, tipo um vídeo clean O mano, tô clean, tô muito West Sou uma bola de neve Olha o brilho no moneg Tenho a vida na chair Tá cheio de coleção número 1 Tudo que eu tenho veio do meu esforço Tu és bem na minha mãe, e a mão na minha mãe Vai dar na t-shirt, brota no risk e no bar Do fly com os meus Vai dar na t-shirt, vai dar na t-shirt Baby, I'm on clean, you can stand me Baby, I'm amazing, blin-blin o moneque But defendi, defendi Imaginariamente vai dar na t-shirt Do sky, like every night O meu sky Vai flutuar, com a irmã E dar, oh no no Tudo que eu tenho veio do meu corso Vai dar no corpo, passo um bom perfume Vou me sentir, oh 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 Tamo a beira mar, todo mundo vai dar Vem, vai dar na minha Weave, vem vendo que vai dar Baby, vai dar na t-shirt Confio no neck, as chileiras são todos a flex Sim, yeah É porque metemos o rassol na frente Fazemos de frente Vamos cuidar com a minha fêmea Mano, 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 mano Mano, tô clean, tô muito rass Só uma bola de neve Olho bilho no moneque Tenho vai dar na t-shirt Tô cheio de coleção número um Tudo o que eu tenho veio do meu esforço Pois é espina minha mãe queen E a mão na minha queen Vai dar na terceira Brata no ring Risque no bar Vou fly com os meus Vai dar na terceira Vai dar na terceira E se vindo no ring All the fact E se vindo no ring